Dia da Criança e divertida aqui no Flamengo Liar Brincadeira com a criançada que ela está acontecendo no dia 12 de outubro aqui com a criançada Muita brincadeira, você fez mal um brilho, brincadeira E aqui com o nosso amigo Rodercy que está aí dando aquele bebê naquela porta aqui Rodercy, você está achando aí o desse dia especial das crianças aí? Bacana, meu Deus, é bom ver a alegria das crianças, né? Satisfação enorme para a galera Criançada feliz, né? Rodercy, o que é que vai ter hoje aqui de brincadeira para a criançada hoje? Vai ter pula-pula, tocó, muitas comidas, muitas brincadeiras, né? Vai ter muita diversão junto à turma e com a galera Rodercy, brigadão, eu agradeço a sua palavrinha Eu vou dar uma pegada da criançada aqui E aí criançada, o que vocês estão achando aí a criançada ali com vocês? Muita brincadeira legal, fala um pouquinho aí, fala um pouquinho aí Estou filmando vocês, fala aí o que vocês estão achando da brincadeira hoje Estou filmando, hein? Aí ó, os voluntários estão aí hoje aí Muita brincadeira, o que é que está acontecendo? Carlos aí é um dos grandes jogadores aí E aí, Carlos, calma um pouquinho aí para a gente, não dá um pouquinho de salto E aí, Carlos Tem tudo aí, tem pula-pula, tem tudo aqui para a criançada o que é acontecendo Muita brincadeira, muita diversão, a criançada E aí, criançada, vocês estão gostando? E aí, criançada, é esse aí Muita brincadeira, olha Muito brincadeira, ó Fala um oi para a galera aí, está filmando Fala um oi para a galera aí, ó Isso aí Muita brincadeira, o empurro, o empurro, o empurro, o pessoal está aí Tem cachorro-cante aqui, mostrando aqui, ó Tem tudo aqui Tem cachorro-cante aqui, especial Aqui o nosso amigo que está apoiando, amiga, a gente lembra também Vai trabalhando, então, brincadeira Tem o futebolzinho da galera aí E o que está achando desse cachorro-cante aí? 100% 100% Galera, parabéns para vocês, tá? A organização 100% Tá? Fala aqui, vamos ver o que é iniciando, não é isso? Sim Meu feliz, você está achando aí desse vídeo especial das crianças, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Parabéns, tá? Parabéns, trabalho Isso E a gente está vendo que tem muita brincadeira hoje aqui Tem a Vani aí, entendeu? Uma das grandes organizadoras aí O rapaz, esqueci o nome Fabiana aí também 100% aí E a criançada não está parando não, o futebol da criançada aí, ó Tá rolando Esse de novo, já que está com esse bike aqui, aquele palhaço mais uma vez aqui Olha a alegria da criançada aí, só alegria, 100% Vou mostrar a dimensão aqui Tem que enxota, tá aí Aniversário e não pararam O cara ainda tá dividendo Eu me enxota, amizando E aí, o que tem dinheiro Não tem necessário hein, ó Não tá alegria da origem Nossa, 2019 E olha, o que tu não pararam Vai adentrinho aqui da tide aqui da careça da Na sala Não tem problema aí Olha esse, eu te avisar Olha aí, olha aí, olha aí Alegrinha total Fabio, vai adentrinho aqui Agora aqui agora, galera Alie aqui, olha olha Alie aqui, olha aí, 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 ó Olha galera, vamos no canal Tem bolo à vontade, só mostrar aqui Tem cachorro quente Tem bolo Olha, você garanta de parabéns 100% Organização nota mil Parabéns meninas Finalizando aqui agora galera Curta aí, compartilha esse vídeo